Olá gatinhas, Jenny Calçados, gravando esse vídeo pra vocês só mostrar o modelo das bolsas, são as bolsas da Kipling, que é sucesso de vendas, vem vendendo bastante delas, elas são sob encomenda, mas compensa a espera meninas, porque são maravilhosas, a qualidade é ótima, vocês podem comprar sem medo. Olha, ela vem com bastante divisórias, vem com o bolsinho aqui na frente, chaveirinho da marca, tem outro zíper aqui, bolso grande, pra você que carrega bastante coisa pra ir trabalhar, pra você que quer ir pra academia, quer uma bolsa maior, aí tem um bolso grande aqui também, vem com a divisória dentro, é maravilhosa essa bolsa, essa mochila no caso. Que linda, aí vem com os bolsinhos laterais também, ó a alça também, é linda meninas, aí tem várias cores dela também, tá, aí no caso tem essa preta, também que é de uma cliente, a mesma mochila, tem outras cores. Agora, meninas, eu vou falar de uma que eu achei linda, eu amei essa bolsa aqui, essa dourada. Olha, ela vem com o botão de pressão, bem forradinha, ela é bem dividida também, tem várias divisórias, ó, vem com esse outro bolsinho aqui, ó, forradinho. Aí vem o bolso maior, ó, bem espaçosa por dentro, dividida, tem outro zíper aqui por dentro, ó, bem dividida, meninas. Bem repartida por dentro. E tem outro bolsinho aqui atrás, ó, com zíper, na parte de trás. E ela vem com o adaptador, ó, com o cabo USB e vem o cabo. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela acompanha esse cabo aqui, ó. É maravilhosa, eu achei linda. E vem com o chaveirinho da marca. Aí ela vem com a alça de mão, você pode usar ela como bolsa transversal ou como mochila. Você tem três opções de uso. Ó, deixa eu colocar pra vocês. Eu achei maravilhosa. Olha que linda. E tem outras cores dela também. E o espaço dela, ó, eu achei bem espaçosa. Maravilhosa. Maldíssima. E tem essa outra também, ó, você pode usar pro dia a dia, pode usar, era bem esportiva também, ó. Mas é pra usar no dia a dia. Ela vem com a alça transversal e a alça de mão. E tem os bolsinhos laterais, né, aqui, ó, dos dois lados. Aí por dentro, ó, ela é bem espaçosa, ela vem com a invelca aqui, ó, na frente. E tem essa aqui da parte de zíper. Deixa eu fechar e abrir pra vocês. Na parte de zíper. E tem um bolsinho de zíper por dentro também. E os bolsinhos aqui, ó. Bem dividida, meninas. Maravilhosa também essa bolsa. Ó, e vem com o chaveirinho da marca. E tem outras cores. Você pode usar ela tanto assim ou com transversal. Ó, que chique. Então é isso, minhas gatinhas. Até o próximo vídeo. Deixa aquele like. E, havendo interesse, é só entrar em contato com a Diane Calçados. Me chama no zap. Tá bom? Um abraço pra vocês. Beijos. E aí, vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Deixa o próximo vídeo.